Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena segunda-feira, dia 27 de novembro, 8h30 da noite, para bater papo literário, divulgar autores, fazer sorteio, dar boas risadas. Aquela bagunça que a gente gosta. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Tu livra ou não me livra? Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Tá bom? Muito bem. Bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo acelerado de entrevistas, a gente vai trocar uma ideia, conversar um pouco mais, conhecer as obras do autor nacional Ricardo Lima. Ele, que está aí com a queda dos quatro reinos, disponível na Amazon, que está em período de Black Friday. E ao longo da entrevista eu vou liberando aqui para vocês cupons, links, essas coisas, né? O podcast é afiliado do site da Amazon. E a galera aí tem vantagens na hora de adquirir ou o e-book ou o livro físico dos nossos autores, tá? O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Winston, querido, um beijo. Vamos esperar o nosso autor entrar. Lembrando que hoje é a última live, agora eu só volto amanhã, a partir das quatro horas, se eu não me engano, né? Com profissionais da área da saúde mental, psicólogos, psicanalistas, terapeutas e, claro, literatura. Muitos autores ainda vão passar por aqui nessa semana. O Aintzen Livro chegou! De algumas pessoas já estão aí chegando. Quando chegar, me avisa. Chegou e você não me falou, garoto. Poxa vida! Vou puxar a sua orelha. Estamos esperando aí o escritor entrar. Para que a gente possa bater papo com ele. Ah, sim! Muito bem! Algumas pessoas já estão recebendo. Acho que por região, né? O nosso escritor está entrando. Vamos ver aqui. Mara escrita. Vamos aguardar aí o nosso escritor entrar. Ele está um pouquinho atrasado. Muito bem! Ricardo entrou aí. Ricardo, querido! Olá! Olá! Boa noite! Você está me vendo? Estou sim! Eu não estou te vendo. Isso é acontecido por causa do bug no Instagram. Mas não tem problema. Porque quando a entrevista for para as plataformas, nós dois vamos aparecer. Mas eu não estou te vendo. Eu não me incomodo fazer live assim. Está tudo bem para você? Estou tudo bem. Aconteceu isso comigo também na última live que eu fiz com o Gabriel Souza. Eu não estava vendo ele. Eu tive que fazer a live desse jeito também. Desse jeito. Desse jeito. O Instagram, gente, não tem jeito não. Eu estou tocando uma bomba nessa rede social. Mas eu vou abrir aqui no computador para tentar ver você meio que atrasadinho. Mas não tem problema. Ricardo, querido, bem-vindo! Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui agora, conversando com você. E tendo a chance de mostrar meu trabalho para outras pessoas também. Ai, que maravilha! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Caçapava, São Paulo. Vale do Paraíba. São Paulo. Conhece o Rio? É aqui pertinho. Vamos nas quatro olhinhas daqui. Ano que vem a Bienal vai ser em São Paulo, né? Você vai? Olha, bom saber. Eu estava para procurar onde que ia ser a próxima. Bom saber que aí eu já me preparo para ir. É em São Paulo. Esse ano você veio para o Rio, para a Bienal ou não? Não, infelizmente não. Eu fiquei sabendo muito em cima da hora da Bienal. Muito bem. Vamos nos encontrar então na Bienal ano que vem, tá? Se Deus quiser, a gente vai estar lá. Ai, que maravilha! Bom, eu estou aqui com o material que você me enviou, aliás. Essa capa está um escravo. Essa capa... Isso é o que? Inteligência Artificial? A capa do primeiro livro foi mais uma junção de fotos. Quem fez essa capa? Ou a segunda? A segunda capa? A queda dos quatro reinos. Ah, essa capa foi a Inteligência Artificial. Tudo Inteligência Artificial. Eu mesmo que fiz assim, montei a Inteligência e foi só montando a capa. Todo mundo gosta dessa capa. Todo mundo ama essa capa. Não, mas peraí. É uma produção independente esse livro? Independente. Os meus dois livros são independentes. Você está com ele físico aí? Estou sim. Estão aqui os dois, ó. Ai, deixa eu ver. O primeiro... É que está chegando atrasado aqui, gente. Mas eu quero ver a capa física. E aqui o segundo. É, Ricardo. Conseguiu ver? Não, está atrasado. Não tira, não. Deixa eu... Ah, agora apareceu. Apareceu agora. Apareceu. Nossa senhora. Está linda. Eu vou te falar que a queda dos quatro reinos está mais bonita do que a primeira. Eu fiz uma votação uma vez para eleger os pôsteres mais bonitos que eu fiz. E estavam essas duas capas, né? A do primeiro, a do segundo e mais outros dois. Esse aqui ganhou de lavada, quase. Nossa senhora, ficou lindo, gente. Para vocês acompanharem os detalhes, eu vou mostrar a física aqui para vocês. Espera aí. Olha isso aqui, gente. Inteligência artificial. Uma decisão pode colocar a todos em risco. Olha isso. Está muito perfeita, né? Agora, esse é o segundo volume de uma história que fala sobre o que a gente tem. Que, Ricardo, conta para a gente. Vamos começar do começo? Vamos falar sobre o reino de dentista. Falei certo? É isso mesmo. É isso mesmo. O que que fala nesse livro? Então, o reino de dentista, a trama dele é basicamente... Ela acompanha a jornada do Fábio, que é um rapaz comum, né? Vive em São Paulo. E ele sai para comprar um livro para a irmã dele, a Lívia. Tem 13 anos. E esse livro, quando eles abrem, ele está todo em branco. Todas as páginas dele estão em branco. E quando ele vai verificar as páginas, o livro absorve ele e ele vai parar nesse reino. E a jornada dele é ele tentando voltar para casa. E aí tem vários desafios que ele vai ter que enfrentar. Pessoas que ele vai ter que se aliar, né? Feiticeiros que vão ajudar ele. E também ele precisa encontrar a princesa que está desaparecida. E mais um objeto místico. Que esses dois juntos vão ajudar ele a poder voltar para casa. Que é o que vai mover a jornada dele. Essa preocupação e a irmã dele ter ficado sozinha. Porque os dois são órfãos. Então, tudo que ele faz é pensando em voltar para a irmã dele. E aí tem esse entreveio com a Lavínia, que é a rainha desse reino. E assim, para mim, é a melhor personagem dessa história. Todo mundo que... A maioria das pessoas que leram esse livro ficaram fascinadas com a Lavínia. Então, digamos que essa capa representa mais ou menos o que você vai encontrar nessa história. A essência da história. Que é essa conexão que vai ter entre os dois. Durante a jornada dele. Ah, estou entendendo. Bom, para a gente conhecer um pouco mais esse primeiro volume. E aí, posteriormente, a gente entender a pegada do segundo volume. O reino de Dentistar diz o seguinte. A vida de Fábio vira de ponta cabeça ao chegar em Dentistar. Esse Dentistar é um reino. É um mundo dentro do livro. É uma sociedade. De onde surgiu esse Dentistar? Dentistar é o nome do reino. Do reino onde ele vai parar. E ele faz parte de um conjunto com outros reinos. Eu chamei de Quatro Reinos. Que compreende esses quatro reinos. E mais um reino mais afastado. Que é o de Vendor. Que é o reino onde vivem os feiticeiros. São quatro reinos. Só para eu entender, Ricardo. Desculpa te interromper. Quais os nomes dos quatro reinos? Dentistar, Munster, Lancaster e Wendistar. Esses são os quatro reinos. E o reino de Vendor, vamos dizer, que é ele que gerencia esses quatro reinos. Que o feiticeiro, que é o rei de Vendor. Ele que distribui os feiticeiros que vão estar lá para auxiliar nos cuidados desses reinos. Se caso for preciso, eles que vão eleger os reis e rainhas que vão governar esses reinos. Então, ele é uma forma de gerenciar, de vigiar, tomar conta de quem vive nesses reinos. E o nome Dentistar, foi curioso a forma como eu fiz esse nome. Eu até compartilhei um vídeo ontem no Story. dos escritores de fantasia, quando vão bolar um nome. E é exatamente daquele jeito. Um monte de palavras aleatórias na cabeça da gente. Só que Dentistar, ele foi a junção de dois nomes de personagens da cultura pop. que é Dentistar, vem do vilão do Batman, duas caras, que o nome dele é Harvey Dentistar. Não me pergunte por que veio o nome dele, né? Porque eu estava criando o nome desse reino. E o outro foi de uma personagem dos X-Men. Daniele Moonstar. Então, eu tirei o, digamos, que o Star veio dela. Inclusive, eu coloquei o nome Moonstar como o nome de um reino também, né? Como eu acabei de falar. E aí, acabei colocando o Star entre todos os reinos. É muito interessante essa forma que os escritores de fantasia têm de bolar os nomes. Primeiro, que as pronúncias são peculiares. Dificilmente os leitores acertam as pronúncias dos nomes dos personagens, dos reinos. Às vezes, nem o próprio escritor ou a escritora sabe pronunciar o nome do reino que eles inventaram. Ou do sobrenome dos personagens. Fantasia tem muito disso, né, gente? Os nomes chamam muita atenção. Bom, continuando aqui, ele descobre segredos sobre sua origem e recebe a missão de ajudar em este reino para poder voltar para casa. E usa sua irmã como motivação para obter sucesso. Qual é o ano que se passa a história dentro do livro? Você diz, na nossa era atual? No nosso mundo, vamos dizer assim? É, quando ele é jogado lá para o livro. Bom, eu escrevi, eu comecei a escrever esse livro em 2015. Então, eu usei meio que a mentalidade da época, né? Mas, dá para dizer que é uma história, assim, atemporal. Vamos dizer, por exemplo, que tenha uma adaptação dele daqui a alguns anos. Não tem nada, assim, que vá identificar. Não, tem que ser especificamente se passar em 2015. Não, não tem isso. Então, o leitor vai conseguir se situar na história em qualquer época. Em qualquer época que ele estiver lendo. Entendi. Já dando... Não, não vou dar, senão vou dar muito spoiler do segundo livro aqui. Melhor eu não falar. Mas é mais isso. Mas digamos que a mentalidade que foi escrita foi em 2015. Mas ele acaba sendo atemporal. É, quando a gente fala, né? De reino e princesas e etc. A gente já pensa num passado aí. 1.400, 1.500, 1.300. Ou até antes também. É só para a gente se situar. Mas tranquilo. Mas quando ele se transporta para o reino, Lá no reino é como se fosse uma era medieval mesmo. Os hábitos, o estilo de vida das pessoas. Basicamente é uma era medieval mesmo. Muito bem. Aqui você cita a irmã do Fábio, né? Qual é o nome dela? Quem é essa personagem? Como que ela fica com o leitor durante a narrativa? A Lívia, ela aparece só no primeiro capítulo. A Lívia é o nome da irmã dele. Ela tem 13 anos. E é uma jovem que, assim, por conta de... Como eu falei, eles são órfãos. Então, por conta deles terem perdido os pais, Vamos dizer que ela se tornou uma garotinha bem retraída, sabe? Ela tinha oito anos quando os pais faleceram. Então, ela se retraiu e se refugiou nos livros. Tanto que eu coloquei ela como uma amante de leitura. Aquela jovem que leu um livro por semana, um livro por mês, um livro a cada dez dias. Que é o refúgio que ela encontrou. Foram nas histórias de fantasia que ela mais gosta. Ou de outros gêneros. Então, eu coloquei ela nessa... Nesse tipo de pessoa. E durante a história, a todo momento, a cada passo que o Fábio vai dar durante a jornada dele, ele vai se lembrar dela. Ele vai pensar nela. Tipo, eu estou fazendo... Deixando bem claro, eu estou fazendo isso para voltar para ela. Tanto que... Tanto que... Ele faz coisas assim que... Vamos dizer... Uma pessoa que... Ah... Não tem um tanto motivo assim para voltar para casa. A pessoa não faria, né? Acharia... Ah, para que eu vou fazer isso? É loucura. Agora ele não. Ele só pensa nisso. Se é o meio que eu tenho para voltar para casa, eu vou fazer. Ele não pensa duas vezes. Você chega a evidenciar o motivo da morte dos pais dos personagens? Você conta como aconteceu? O que foi? Que transformou aí... tanto o Fábio quanto a irmã em órfãos? Sim. Tem um capítulo dedicado só para contar sobre esse momento. Um capítulo assim, bem... Digamos que eu até dei uma amenizada nele, porque ele era... Ele era bem... Ele era um pouco... Um pouco triste até. Ele era bem triste. Porque... É spoiler? Hã? É spoiler? Se você fala o que aconteceu? Não. Não é muito spoiler, não. Mas... Digamos que os pais deles morreram num acidente de lancha. Uma lancha que o próprio Fábio estava guiando no momento. E por conta disso, ele se culpa muito. Tanto que tem a... Por conta dessa culpa, acabou gerando também algumas consequências para ele. E... E uma delas é essa preocupação excessiva com a Lívia. Que é a única... Basicamente a única família que sobrou para ele, né? Os outros parentes dele meio que deixaram eles para lá, sabe? Ninguém entra em contato, ninguém dá uma notícia, ninguém quer saber se eles estão bem, se estão vivos, nem nada. Então... Então... É somente os dois. E o Fábio, ele leva a vida dele para cuidar dela, né? Porque ela é bem nova. Ele tem na casa os 25 anos de idade. Então já é um adulto, já é responsável, já trabalha, tudo. E ele toma conta da irmã mais nova. Sim. Tem uma cumplicidade aí, né? E no meio disso tudo a gente tem a Rainha Lavínia. Ela que inicialmente demonstra ser a inimiga do Fábio. Mas que também esconde aí segredos. Quem é essa Rainha, ô Ricardo? Ela é a vilã da tua história? Qual é o papel dessa personagem feminina? Lavínia é maravilhosa. Porque ao mesmo tempo que você odeia ela, ao longo da história, você começa a se apaixonar por ela. porque assim, digamos que ela seja mais antagonista do que vilã. Na primeira versão desse livro, quando eu escrevi lá atrás, esse livro ali teve umas três versões. Então, na primeira versão dele, ela era vilã mesmo. Aquela vilã, sem escrúpulos, que não está nem aí para ninguém. Mas quando eu reescrevi a história, aí eu resolvi dar umas camadas para ela. Então, vamos dizer, tem vários capítulos assim que eu uso para mostrar como ela está, como ela age, o porquê que ela age desse jeito, o que motiva ela a agir desse jeito. Eu, digamos, eu tratei ela com muito carinho mesmo. Desenvolvi ela com muito carinho mesmo. E, enfim, a conexão dela com o Fábio, né? Porque eu coloquei a Lavínia como uma como uma exímia telepata. Então, ela é considerada a maior telepata de todos os reinos. Então, o que ela consegue o que ela consegue fazer com telepatia é é absurdo. E, por conta dessa telepatia, ela consegue se comunicar com o Fábio onde quer que ele esteja. Então, então, assim, e daí nessa conexão que o Fábio vai descobrindo aos poucos, né? Quem realmente é a Lavínia? O que ela esconde? Por que por que ela agir daquele jeito? E o Fábio, ele, ao mesmo tempo que ele é um pouco um pouco egoísta, ele ele é aquela pessoa que gosta de ajudar. Ele tem compaixão pelos outros, você tem empatia pelos outros, ele entende o problema dos outros. Então, fica até um pouco um pouco irônico isso, né? Você ser egoísta, mas ser empático ao mesmo tempo, né? É verdade. Ah, a Dulce tá aqui. Quase estragou quanto tempo se passa em dentes, tá? E o Gabriel tá, o reino de dentes, é maravilhoso. Ah, não, a galera aí que já conhece a história. Bom, é, isso acaba criando aí entre eles uma relação e que moverá a jornada do rapaz. Conseguirá, Fábio, obter o que precisa sem se deixar levar por essa relação? Ô, Ricardo, além desses personagens que você inseriu aqui na sinopse, tem outros que você acha que são assim, não, tem um que é muito importante, mas que não foi mencionado na sinopse? Sim, tem mais quatro personagens que eu não menciono aí e que estão ali o tempo todo com o Fábio. O primeiro deles é o Wilkson, que é um que é um feiticeiro, vamos dizer, naquele que caminha para ser daqueles feiticeiros mais sábios, daqueles feiticeiros mais inteligentes, que, na verdade, ele vai ser o mentor do Fábio, né? Ele que vai ter uma proximidade maior ali com o Fábio, nesse sentido, né? Ele que vai treinar ele e tudo mais, né? Porque o Fábio, ele descobre que ele tem, ele tem poderes, né? Isso tem muito a ver com a descendência dele, que é que é que é dito logo, acho que no acho que no terceiro capítulo já é dito sobre isso, que aí ele vai trabalhando, né? Vai descobrindo os poderes dele e o Wilkson ajuda ele nisso, né? E ele que vai dar ali um, ajudar, dar um norte ali para o Fábio. A gente tem a Lauriane, que é outra também que vai estar sempre ali, né? Aconselhando ele, vai estar ajudando ele, né? Vai também ser uma espécie de mentora para ele. E nós temos a Helena, que é a pessoa que vai acolher ele nesse reino. Ele vai ter um primeiro entreveio com a Lavine ali logo no começo do livro e depois ele consegue fugir e tudo mais. E aí ele vai até o vilarejo principal de Dens, que é Vanilla. E lá ele conhece essa Helena que acolhe ele na casa dele. Ela é conhecida por acolher viajantes, né? Então ela acaba acolhendo ele na casa dela. e inclusive é para ela que a gente vê ele contando a história dos pais dele e tudo mais, né? E abre ali e ela dá um baita conselho para ele, para ele poder seguir em frente. E nós temos também falei três, né? Nós temos também por último, mas não menos importante, porém mais odiado que a Luana. Que a que ali, digamos, o interesse amoroso dele ali. Ela é uma moradora de Dens, mas é uma pessoa comum, né? Ela não é uma feiticeira nem nada. E assim, digamos que ele teve ali a paixão à primeira vista. Só que ela esconde uns segredinhos também que a gente vai descobrir só no segundo livro. cheio de segredo, né, gente? Eu já ia, inclusive, perguntar se você não acrescentou uma pitada de romance aí nessa história você acabou de responder. Sim. o book com café está falando aqui. O Ricardo é um escritor incrível. Suas histórias são fascinantes. Ansioso para conhecer ainda mais as suas obras. Oh, coisa boa! Agora, com tanto personagem, trama, enredo, fantasia, enfim, qual desses personagens, né, ou quais deles você leva para o segundo volume, a queda dos quatro reinos? Desses que eu citei, todos estarão lá. Todos eles estarão lá, mas a maior parte do tempo eles não estarão juntos, porque assim, a queda dos quatro reinos, eu dividi ele em três partes, dentro do livro. Duas delas se passam lá, nos quatro reinos, não falo só dentro, nesse livro eles vão viajar praticamente para todos os reinos que tem ali, e uma delas se passa no nosso mundo, se passa no mundo real. Então, nessa parte, acho que vai ser a mais interessante assim, porque a gente viu no primeiro livro o Fábio se adaptando ao reino de Dantster, ao reino deles. E a gente vai ver alguns feiticeiros lidando com o nosso mundo, lidando com as diferenças, lidando com a nossa modernidade, com a nossa tecnologia, com o nosso estilo de vida. Então, acaba assim, tendo algumas situações inusitadas, algumas situações engraçadas, outras nem tanto. Então, assim, ficou, foi uma parte assim que, quando eu escrevo, confesso, foi difícil escrever essa parte, tive bastante dificuldade de escrever essa parte, mas, mas depois que eu vi o resultado, eu achei o máximo. Ficou muito boa. Eu li junto com a minha namorada, a Camila, e ela também amou essa parte, ainda mais ela que é escritora de histórias cotidianas, então, acaba sendo uma, acaba sendo algo cotidiano, então, ela amou essa parte. Qual é o sobrenome dela? É Camila o quê? Camila Tavares. Camila, você venha no projeto falar sobre as suas obras, hein? Venha divulgar seus livros para que a gente possa conhecer seus personagens. Ela é escritora, namorada e leitora beta. Olha que maravilha! Trio aí, um combo numa pessoa só. Ela tava aí, a Dulce Mila que comentou aí. Ah, ela! Muito bem! Já vou até seguir ela daqui a pouco. Agora, ô Ricardo, a queda dos quatro reinos, né? A gente já tem aí um pouco mais de humor, você já inseriu algumas cenas que no primeiro já apareciam que não se encaixavam. Tem um pouco mais de humor, quer dizer, o leitor vai navegar em águas mais tranquilas. Esse livro, na verdade, os dois, né? Você levou quanto tempo para escrever essas duas histórias? E vai ter terceiro volume ou não? Então, a queda dos quatro reinos, ele é um mix de cada coisa. e vai ter romance, vai ter aventura, vai ter comédia, vai ter situações de desespero, vai ter ação, mistura um monte de coisa. Assim, é uma história que tem muitos picos, assim, de emoções, vamos dizer. Principalmente na primeira parte e na terceira parte do livro, que é onde acontecem os agitos da história, né? E... E... E, assim, vai ter o terceiro volume, já estou escrevendo o terceiro volume, que aí vai ser o fechamento dessa trilogia. Qual que tinha sido a outra pergunta mesmo? Quanto tempo você levou para escrever? O Reino de Dentes foram oito anos. Foram oito anos. Oito anos? Foram oito anos. Chocada. Porque, como eu te falei, ele teve três versões. Quando eu escrevi a primeira, eu planejei quatro sequências para ele. Quatro, não, três. Três sequências. Era ele e mais três sequências. Cheguei a escrever a primeira sequência e estava começando a terceira. só que quando eu estava escrevendo a terceira, tinha algumas coisas que eu já não lembrava, porque fazia tempo eu tinha escrito e tudo mais. E aí eu fui revisitar o primeiro livro. E quando eu revisitei, eu comecei a ler de novo. E eu comecei a encontrar muita coisa, muita inconsistência em coisas que não faziam mais sentido para aquele universo. E que lá na frente, se eu continuasse daquele jeito, eu ia ter muita dificuldade. E então, daí eu pensei, vou cometer uma loucura, vou reescrever esse livro. Eu mantive, no primeiro livro, eu mantive até bastante coisa. Pelo menos até, acho que o capítulo 11, eu mantive bastante coisa do que tinha na primeira versão. Eu alterei algumas, acrescentei outras, mas é basicamente o que está ali, na primeira versão, pelo menos essa parte. Dali para frente, eu mudei tudo. Mudei praticamente tudo. Tanto que a primeira versão, ela mal tinha, acho que 200 e poucas páginas, foi 300 e quase 360 páginas agora. Caramba, é, tem aqui 335 páginas. Isso na versão do Kindle. É. Porque na versão física são 358. Então, assim, eu acrescentei muita coisa, eu juntei muitas histórias antigas minhas que estavam paradas, eu consegui encaixar nesse universo, adaptando algumas coisas e isso acabou criando volume, né? Daí, por isso que ficou uma história assim, bem extensa. Já o segundo livro, eu escrevi ele num período bem mais curto, muito bem mais curto. Foram seis meses escrevendo ele. seis meses. Seis meses. Olha a diferença, gente. Oito anos e serviço. Isso se deve muito do treinamento que eu entrei, né, para escritores independentes, da Marina Blanc. Porque, porque lá, assim, eu já tinha as técnicas, né, de escrita quando eu entrei no treinamento, mas, ela tem um método novo que a gente consegue escrever um pouco, escrever mais rápido. A gente consegue escrever de uma forma, assim, surreal. De verdade. Não sou só eu que estou falando, vários colegas meus, inclusive que estão aqui na live, eles também são desse treinamento, que eu vi aqui alguns nominhos, então, eu reconheci alguns. Então, eles também podem falar que esse treinamento, ele, realmente, ele destrava a gente. Então, então, por isso, teve essa diferença de, de, de tempo para a produção do livro. Na época do Handidance, quando eu comecei, eu não tinha nenhuma técnica. Eu fui escrevendo como, como eu conhecia, né, ou falta de conhecimento mesmo. Então, então, assim, os conhecimentos de técnicas fizeram muita diferença para mim. Essas técnicas também me ajudaram a reescrever a história. Então, assim, foi bem, a gente vê bem... Fazer recursos, né, se aprimorar, principalmente na hora de desenvolver a sua escrita é muito importante. Por isso que o escritor não pode parar nunca. Ele tem que estar sempre se aprimorando, conhecendo, usando técnicas na hora de escrever, para facilitar a própria vida, tá, gente? Para não cair no famoso bloqueio criativo e não sair dali nunca mais. Gabriel está falando de fato, o treinamento é maravilhoso para quem quer se tornar escritor independente. e é um dos maiores exemplos desse do treinamento que destravou mesmo. Eu sou leitor beta dele, inclusive. Então, assim, é outra mente muito criativa aí que destravou de vez. Se destrava, ajuda. Os escritores estão valendo, né, gente? Eu sou super a favor. Agora, a queda dos quatro reinos, né, a gente já tem outros nomes aqui que vão aparecendo. Se eu falar errado, me corrija, tá, Ricardo? Depois de inesperadamente, Rovena e Wilkson aparecerem em São Paulo, Fábio descobre que após seu retorno, Escalgar, as nomes, gente, os nomes de fantasia, tudo, ó, eu vou te falar. O ser divino das trevas foi libertado e os quatro reinos estão em xeque. Quem são esses dois personagens, a Rovena e o Wilkson? O Wilkson foi quem eu falei, né, que é o mentor do Fábio, né, que aparece já no primeiro livro, né, ele que principal cabeça pensante ali, vamos dizer assim, e a Roína. 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 A Roína. Aqui já dando um pequeno spoiler já, né, do primeiro livro, né, que não tem como. A Roína é a que é a princesa desaparecida no primeiro livro, a quem o Fábio precisava encontrar. Então, então assim, uma coisa a gente já deixa claro que o Fábio, pelo menos a princesa, ele conseguiu encontrar, né, conseguiu encontrar ela e devolver o trono dela. Muito bem. E aí, o irmão do Fábio nesse volume? Ela aparece? A irmã do Fábio aparece. Ela aparece, sim, mas eu não vou falar a forma que ela aparece pra não dar um mega spoiler aqui. Porque daí vai ser um mega spoiler no final do primeiro livro. Sem spoiler, por favor! Mas ela aparece, sim, ela aparece nesse livro. Inclusive, tem, tem, aparece bastante, ela tem um papel importante aí no futuro dessa trilogia. E Skalgar, ele é só mencionado no primeiro livro, ele não aparece. Ele, vamos dizer, com comparativos a outra obra, o Sauron do Senhor dos Anéis. Ele é como se fosse o Sauron da minha história. Aquele que quer dominar todos os reinos. Aquele vilão clássico conquistador, sabe? E a gente tem, a gente tem nesse mundo, dois tipos de magia. A magia, que é a magia boa, né? Eu chamo ela só de magia mesmo, tanto que eu coloco ela com M maiúsculo no livro, pra dizer que ela é alguém, ela é uma entidade nesse mundo. E nós temos a magia das trevas, né? Que aí, pelo menos, nem precisa dizer mais nada, né? E essa magia das trevas, ela é, ela que é responsável por criar esse ser divino das trevas. E, em contrapartida, a magia, ela tem, ela tem o o ser divino do bem, né? Que é a chamada de Lewstar. É, temos aí outros personagens, temos aí romãos e traição, a gente tem nesse volume momentos engraçados e emocionantes, a gente tem reflexão, já parece realmente ter uma outra pegada. agora, ô Ricardo, quem quiser comprar tanto o volume 1 quanto o volume 2, aonde que consegue? Tem físico, tem digital, como é que está isso? Então, eu fiz uma pré-venda dele, né? Terminou, inclusive, no dia 15 de novembro. Eu ainda até estava aceitando, aceitando mais pedidos, né? Mas, acho que eu vou ter que, eu vou ter que encerrar, né? Eu já tive um último pedido ontem, então, eu vou ter que encerrar, porque não vai ter mais volumes, né? Já fiz o pedido dos livros, já está para chegar. Mas, no dia 1º de dezembro, ele já vai estar disponível, tanto como e-book, quanto o livro físico, pela Amazon. Dia 1º de dezembro, ele já vai estar disponível lá. Quem tiver o Kindle Online, inclusive, vai poder ler de graça o A Queda dos Quatro Reinos. O Reino de Dentes já está disponível lá também, tanto físico, quanto e-book. Tem também no Clube dos Autores. E aí, lá só tem o livro físico, mas aí, quem preferir, pode comprar lá. É super confiável, né? Inclusive, esse segundo livro, eu pedi lá para poder fazer a divulgação. Eu pedi de lá. Então, eu atesto que o material é muito bom, que o material é confiável, é de qualidade. Está muito bom, né, gente? E esse Clube dos Autores, ele tem vários, tem parceiros com vários sites, né? Um deles é a Amazon também, mas, pode estar adquirindo direto deles, que a impressão é direto com eles, assim como é na Amazon também. Mas, os dois principais lugares que as pessoas podem comprar é lá. Muito bem. Qual o seu Instagram? É arroba ricardolima, ricardolima. Eu vou marcar o Ricardo aqui na live. Então, já aproveita, já segue ele lá no Instagram. Ele vai entrar como colaborador aqui na live. Então, vai ficar no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast. Do livro, não me livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Lembrando que a queda dos quatro reinos em breve vai ter o físico. Então, não deixem de adquirir o livro de vocês e não deixem de seguir o nosso escritor. Ricardo, querido, você quer acrescentar mais alguma coisa? Assim, só que queria dizer que muita gente pensa que os livros de fantasia são apenas histórias, contos de fadas, que tem gente fazendo magia, tem um bruxinho ali, um feiticeiro ali. Mas, não é só isso. Não é só isso. Inclusive, eu trago muitas reflexões no meu livro. Eu trago muitas críticas também, estão ali entranhadas nas palavras. Uma das críticas principais que eu faço é a nossa era moderna. Porque a gente tem, né, esse comparativo de uma era totalmente tecnológica, como é a nossa, onde tudo acontece muito rápido, onde a gente tem que se adaptar ao sistema, senão a gente não consegue fazer nada. E a gente tem o outro lado, né, que é um mundo mais, assim, vamos dizer, mais calmo. As pessoas, elas interagem umas com as outras, elas têm um modo de vida mais simples, elas têm um sistema mais simples de gestão, né, de governo. Então, é um mundo menos complicado, né. Tem as suas limitações, né, como a era medieval tinha, mas, digamos que eu coloquei eles numa, como se fosse uma era medieval boa, que a gente sabe que era medieval aqui foi extremamente complicada, né, mas eu coloquei eles numa era medieval, vamos dizer, boa, onde as pessoas se respeitam, não tem aquela, aquele clima pesado que a gente vê nos filmes que tratam dessa época medieval, de doença, de fome, de descaso dos monarcas com o povo, a gente vê a gente vê como se fosse a era medieval que deu certo, entendeu? Então, assim, fora as mensagens religiosas, né, no reino de Dantstar, elas estão mais, elas estão mais disfarçadas. Na queda dos quatro reinos, ela já está mais na cara, já está bem mais na cara. então, então, assim, são histórias que sim, elas têm esse viés de entretenimento, mas que não é só isso, vai muito além disso, porque nós, escritores, quando a gente vai escrever uma história, a gente quer transmitir algo, a gente quer transmitir a nossa visão de mundo. então, é muito legal você conhecer, né, essas histórias, e não ter essa visão, essa visão de que, são histórias para crianças somente. Nem pensar, tem muitas histórias de fantasia aí extremamente pesadas, então, e tem um, tem um viés, assim, bem forte, que conversa com o público adulto, então, e a mensagem é para não cair nessa. Se a premissa da história interessou, vai fundo que vocês vão conhecer mundos incríveis e conhecer a visão de pessoas, de pessoas diferentes, né, de pessoas que você nunca viu na vida, talvez nem nunca veja na vida, mas ela está ali conversando com você através daquelas páginas. A literatura tem isso, né, conversa com os leitores, os livros têm essa energia, conversar com os leitores. Muito bem, eu vou marcar aqui o ricardo, arroba ricardo.lima, underline, tá, gente? Então, já corre lá, já se inscreve no canal dele, já segue, ele gera conteúdo aí direto sobre o livro, que é muito legal também. Então, não deixem de adquirir, vai entrar agora na pré-venda, né, e o segundo já entra com o livro físico aí. Que maravilha! Projetos para 2024, Ricardo? Terminar o terminar o terceiro livro, né, é claro, né, terminar e publicar ele. Eu e a Camila, a gente está num projeto para 2024 2024 também. Na verdade, a gente já está meio que fazendo já, né, já está trabalhando nisso, que é um projeto para fazer acompanhamentos para outros escritores, iniciantes, né, a gente já tem alguns que a gente está acompanhando, mas para o ano que vem a gente quer, vamos dizer, profissionalizar isso, sabe? A gente quer expandir, então, é uma meta aí para esse próximo ano e, por fim, trabalhar no meu outro universo, que é um universo de super-heróis que eu estou desenvolvendo também. Ele não para, né, gente? Ele não para de produzir, que coisa boa! É sinal que teremos mais coisa agora, ano que vem. Saber disso é muito bom! Que maravilha, né, gente? Essa parceria entre vocês, tanto na hora de escrita, quanto na hora de produzir, algo que realmente vale a pena para ajudar outras pessoas, eu acho válido e acho muito sensacional. Espero que tenha tudo certo para vocês, mande link, mande banner, mande a divulgação que eu compartilho aqui nas redes sociais, sociais, não tem problema nenhum. Eu só tenho que se agradecer, Ricardo, pelo tempo, pela disponibilidade, por esse bate-papo incrível que a gente teve sobre a queda dos quatro reinos e de como a sua mente funciona quando se trata de fantasia. Cidade, parabéns! Obrigada, tá querido? Muito obrigado! Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui transmitindo para outras pessoas, além do meu público que já me acompanha. Então, assim, para quem não me acompanha ainda, entre lá na minha página, lá tem tudo sobre o meu livro, quem quiser saber mais também, como adquirir, como saber um pouquinho mais sobre esse mundo também, pode mandar lá no meu direct que assim que possível eu respondo a todos. então, então é isso, é mais agradecer essa oportunidade mesmo de estar aqui. Eu é que agradeço, quero muito agradecer também o pessoal que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois, dizer que agora só volta amanhã com mais autores nacionais e profissionais na área da saúde mental. Ricardo, obrigada, querido, um beijo. Um beijo, muito obrigado e uma boa noite. muito obrigado. E aí, muito obrigado. Vamos lá.